Passado o prazo para a declaração, muitos contribuintes estão agora em busca da antecipação do imposto de renda. Nesse ano, alguns bancos registraram um aumento na procura por essa modalidade de empréstimo, mas os especialistas alertam para os cuidados na hora de pegar o dinheiro. Fazendo as contas, o Cláudio já sabe para onde vai o dinheiro da restituição do imposto de renda. Não é para viagem, entendeu? Eu gostaria de viajar, né? Quem não gostaria de pegar esse dinheiro para viajar? Não, é para pagar a dívida, entendeu? Infelizmente é para pagar a dívida. Ele calculou os juros e deve pagar menos no empréstimo do que gasta atualmente no rotativo do cartão de crédito. Vai ser o segundo ano seguido que ele faz isso. Porque tem coisa que você tem que ser pago rápida, entendeu? Não pode ficar enrolando. Enquanto os juros do cheque especial e do cartão de crédito podem chegar a 23% e 26%, o empréstimo feito nos bancos com a antecipação do imposto de renda começa a partir de 1,7% ao mês. Trocar uma taxa cara por uma mais barata é um bom jeito de usar o dinheiro. Agora, se for para fazer mais contas... Se você quiser comprar um bem e trocar de carro, você só valeria a pena antecipar essa restituição se você tivesse um desconto muito bom à vista. O cliente pode financiar de 75% até o valor total da restituição. Em um dos bancos, o volume de crédito liberado até o momento já é quase 20% maior do que no ano passado. A taxa de juros pode variar dependendo do perfil de cada cliente. Para fazer a contratação do crédito, é preciso enviar o recibo da declaração do imposto de renda e já ter escolhido a instituição bancária para receber a restituição. Em alguns bancos, dá para fazer isso pela internet. Se encontrar condições melhores, até a liberação do lote, é possível alterar o banco para receber o dinheiro. Mas é importante ter cuidado. Se o contribuinte cair na malha fina, o governo pode atrasar ou suspender o depósito. Mesmo assim, o valor do empréstimo será debitado da conta. E se você não tiver dinheiro em conta, você vai passar agora a ter um outro empréstimo. Então você vai acabar tendo um segundo empréstimo por conta da questão da malha fina.